EFT é uma prática espiritual, eu recebo de vez em quando esse tipo de pergunta. Geralmente, quando eu recebo esse tipo de pergunta, é de alguém que tem medo de aprender a técnica e que seja contra a religião dela, que seja algo que seja considerado pecado, que seja considerado errado, que seja considerado algo que não é cristão, talvez. As perguntas que eu recebi sobre esse tema vieram de pessoas evangélicas. E eu tenho vários alunos evangélicos que praticam a técnica, que são terapeutas também, de EFT. E o que eu posso te dizer é o seguinte, na técnica da EFT, nós trabalhamos a nossa parte emocional. Nós limpamos traumas, emoções negativas, crenças limitantes, emoções que você vem carregando do passado, de raiva, de medo, de tristeza, luto mal resolvido, luto que ficou guardado. Lembranças que trazem emoções negativas. Então, basicamente, o princípio da técnica da EFT, ela é fazer limpeza emocional. Todo mundo tem emoção negativa. Seja você cristão, judeu, ateu, evangélico, budista, umbandista, não importa qual é a religião que você tenha. Ou se você não tem religião alguma. Ou se você é um espiritualista e não tem nenhuma religião. Todos nós temos emoções negativas que nós acumulamos ao longo da vida. Podem ser emoções sutis, suaves de coisas que aconteceram. E podem ser emoções intensas, como traumas, como abuso que você possa ter sofrido ao longo da sua vida. Então, a técnica serve para isso, para todo ser humano que quer limpar as emoções negativas. Agora, existe uma conexão entre as nossas emoções e a espiritualidade. Vou explicar como é que isso funciona. Eu não atendo com linguagem espiritualista ou espiritual, a não ser que aquela pessoa, que a crença dela possa encaixar com essa linguagem espiritualista ou espiritual. Eu, quando vou atender, 99% das vezes que eu atendo, eu falo apenas com a linguagem abordando o aspecto emocional. Entretanto, como é que a questão emocional, ela interfere na questão espiritual? É pelo seguinte, quando você limpa uma emoção negativa, você fica mais em paz com você. Você fica mais feliz. E quando você está mais feliz e mais em paz, é natural que você se torne uma pessoa melhor. Você naturalmente se torna uma pessoa melhor. Naturalmente você trata as pessoas melhor. Naturalmente você vai ter mais empatia com as pessoas. Naturalmente você vai ser uma pessoa que julga menos. E tudo isso, se você for olhar, essas coisas, elas são ensinadas nas religiões, nas filosofias espiritualistas, no cristianismo. Nas grandes religiões você ouve falar, por exemplo, no cristianismo, sobre você não julgar para você não ser julgado. Não julguei isso. Quem é você para julgar alguém? E quando é que a pessoa julga? Quando é que a pessoa entra nesse movimento de julgar o outro? Quando ela precisa se sentir superior à outra pessoa. Aí eu vou aprofundando mais um pouco essa pergunta. E quando é que a pessoa sente essa necessidade de se sentir superior ao outro? Quando, no fundo, ela guarda algum sentimento de inferioridade dentro dela. Então vamos lá, acompanha aqui o raciocínio. Nós, seres humanos, muitas vezes fazemos julgamentos de outras pessoas. Porque quando nós fazemos um julgamento, aquilo temporariamente nos dá uma sensação de superioridade. Se, ao julgar alguém, nós não nos sentíssemos, não sentíssemos essa superioridade momentânea, a gente não ia julgar, não ia ter, não ia ter nenhum prazer, nenhum barato em julgar alguém. Então, acompanha, né, o desenrolar aqui dessa argumentação. E por que é que você sente sensação de inferioridade dentro de você? Por que é que os seres humanos sentem isso? A maioria das pessoas sentem em maior ou menor grau. A não ser que você já tenha se tornado um mestre espiritual, aí você realmente para de julgar. Você não tem mais julgamentos dentro da sua mente. Enquanto você ainda não chegou nesse nível de se tornar um mestre, você vai julgar as pessoas. Porque dentro de você existem feridas emocionais. Situações de rejeição, de abandono, críticas que você ouviu. Coisas que vão ficando lá acumuladas no seu passado, desde a infância. Aí você cresce com aquela feridinha ali, que é uma sensação de não ser bom o suficiente. A rejeição ao abandono gera a sensação de não ser bom o suficiente. Tem algo de errado comigo. Eu não me sinto plenamente amado. Ainda mais na infância, isso acontece na infância, o pai, a mãe. Então a criança não recebeu de forma adequada e suficiente todo o amor que ela precisava enquanto criança e não recebeu isso porque o pai e a mãe não tinham condição de dar isso também, até porque eles não receberam e fica esse círculo vicioso passando de geração em geração. Mas o fato é que você cresce com esse tipo de ferida emocional dentro de você. Aquele sentimentozinho de não ser bom o suficiente, sensação de inferioridade. Aí quando você vai viver a sua vida, você encontra oportunidades de se sentir um pouquinho melhor. Então você chega para alguém que faz uma coisa que você não faz, que tem um vício que você não tem, e você julga aquela pessoa. Naquele momento que você julga, que você fala mal daquela pessoa, dá uma sensação de prazer dentro de você. O que é que é esse prazer? É uma ilusão de que você é melhor do que aquela pessoa. Pode ser que a pessoa tenha dez qualidades que você não tenha. E pensar sobre essas qualidades talvez faça você se sentir inferior a ela. O ego tem também esse jogo, né? De estar o tempo todo sentindo superior e inferior, se comparando o tempo todo. Então quando você se sente inferior, você julga, e aí vem aquela sensação assim, nossa, é inconsciente isso, tá? Não é que você vai pensar isso racionalmente, nossa, eu sou melhor do que aquela pessoa. Mas automaticamente quando você julga, vem essa sensação de que você é melhor. Então você se sente ali momentaneamente melhor. e aí você julga. E você ficar se policiando o tempo todo pra você não julgar é difícil. Você pode ficar se policiando. Então é importante a gente vigiar os pensamentos. Só que isso vem de forma automática, de forma mecânica. Porém, quando você começa a limpar a carga emocional do seu passado, limpando o sentimento de rejeição, de mágoa com relação ao seu pai, a sua mãe, situações de abandono, você passa a julgar menos os outros. Então, vamos lá, 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 vamos lá,